Como é bonito o teu nome, oh Maria No teu nome, o nome de cada mulher Que na vida busca sempre o que Deus quer No teu nome, o nome de cada mulher Que na vida busca sempre o que Deus quer Como é bonito o teu rosto, oh Maria Paz e ternura nos irradia Nos teus olhos todo jovem pode ver A certeza do futuro renascer Nos teus olhos todo jovem pode ver A certeza do futuro renascer Como são lindas tuas mãos, oh Maria Porta estandarte da estrela guia Uma mão pra consolar quem está chorando E a outra encorajar quem está lutando Uma mão pra consolar quem está chorando E a outra encorajar quem está lutando Como são belos teus pés, oh Maria Descendo os montes, oh Maria Descendo os montes, mais anuncias Como são belos teus pés, oh Maria Descendo os montes, mais anuncias Companheira mais fiel deste meu povo Dos caminhos de amanhã do mundo novo Companheira mais fiel deste meu povo Companheira mais fiel deste meu povo Nos caminhos de amanhã do mundo novo como é bonito o teu ventre, oh Maria Trazendo o fruto da profecia Como é bonito o Teu ventre, ó Maria, trazendo o fruto da profecia. Quem na vida ao amor se faz fiel, é profeta do divino Emmanuel. Quem na vida ao amor se faz fiel, é profeta do divino Emmanuel. Como é bonito o Teu ventre, ó Maria.